Oi, gente! Tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do nosso VEDA. E hoje, claro, com resenha capilar, essa resenha que eu tô devendo pra vocês há um tempinho, que é resenha de instância açaí e bambu, essa nova linha de Eudora. Inclusive, eu fiz uns shorts pra vocês, né, mostrando um pouquinho da linha já, pra adiantar pra vocês o que eu tava achando, né? Inclusive, gente, deem uma olhada nos meus shorts aqui no canal, tá? Eu tô tentando trazer um, pelo menos um por semana, então fiquem de olho. Já adianto pra vocês que essa linha tá babadeira e que me conquistou, viu? Então, se vocês quiserem saber mais sobre a linha, já clica no gostei e, claro, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar, porque nesse mês de dezembro vai ter vídeo todos os dias, hein? Não soltem a minha mão. Agora sim, bora pro vídeo! Hoje tá chovendo por aqui, então se vocês ouvirem um barulhinho de chuva, a imagem também não tá das melhores, mas é o que tem pra hoje, tá? E vamos lá falar da linha, gente. Instância Açaí e Bambu é uma linha que vem com uma promessa de crescimento, de fortalecer os fios. Sempre que a gente vê bambu assim na fórmula, já pode saber que vai ter uma proposta aí de crescimento, tá? Nesse caso aqui, a gente tem o Açaí e o Bambu, diz que é livre de petrolatos e parabenos também. A linha contém shampoo, condicionador, máscara de tratamento e creme de pentear, tá? Sendo que o shampoo, ele tem 300ml, tá? Diz que é para cabelos com dificuldade de crescimento por quebra. Então sabe aquele cabelo que ele começa a crescer, mas ele para no meio do caminho porque ele quebra? Essa linha é pra esse tipo de cabelo. O shampoo diz que vai promover uma limpeza revigorante, sem ressecar. Daí nós temos o condicionador, tá? Que também é livre de parabenos e petrolatos, tá? Diz que ele hidrata sem pesar e garante cabelos macios e com brilho. Tanto o shampoo quanto o condicionador, ambos têm 300ml e custam cerca de 25 reais cada. A linha também conta com creme de pentear, também livre de parabenos e petrolatos. O creme tem 200ml, tá? Promete então uma manutenção dos fios, tá? Diz que é enriquecido com os extratos do açaí e bambu, que formam um filme protetor nos fios e vai proporcionar um aspecto mais saudável pro seu cabelo. Então diz que a fórmula também reduz as pontas duplas, controla o frizz e que dá um brilho imediato pro cabelo, tá? Lembrando que ele tem 200ml e tá custando aí cerca de 30 reais. A linha também conta com máscara de tratamento, tá? Tanto a versão em sachê quanto a versão em 200g, tá? Então você tem essas duas opções. Infelizmente eu joguei a minha em sachê fora, esqueci de falar pra vocês, mostrar pra vocês, né? Mas a promessa também é basicamente essa, de fortalecer os fios, de prometer aí acabar com essa quebra do cabelo, tá? E é legal que essa linha de instância Eudora tem a versão em sachê e a versão em 200g. Então se você só quer testar, você pode comprar a em sachê pra ver se você vai curtir a linha pra levar pra viagem, enfim. A versão em sachê, ela custa cerca de 20 a 25 reais, tá? E a versão de 200g tá saindo aí cerca de 45 reais. Vocês encontram no site da Eudora, com uma revendedora, e eu sei que no Mercado Livre eu também já vi algumas linhas. Vou deixar vocês aí com os meus testes agora lá no banho, mostrando tudo pra vocês, como eu usei, a consistência, tá? E já volto pra dar as minhas considerações finais. Comecei então pelo shampoo, que olhem essa textura, ele parece um creme, ele é um shampoo perolado, bem hidratante pro cabelo, tá? Apesar de ser bem hidratante, eu achei que ele deu uma boa limpada na minha raiz, sem ressecar realmente, como ele promete. E hidratou bem, mas sem deixar o cabelo oleoso também. Então eu curti bastante, ele faz uma espuma bem gostosa, um cheirinho maravilhoso. E no enxágue, gente, olha o meu cabelo, o brilho que ele já tava ficando, usando somente o shampoo. É aquele shampoo que desmaia o cabelo, sabe? Não fica aquele aspecto duro. Indo pra máscara, como eu falei pra vocês, eu peguei a em sachê, mas ela tem uma textura bem consistente também, tentei mostrar aí pra vocês, tá? É uma máscara que desmaia bem o cabelo e que tem um efeito reconstrutor. Então à medida que você vai aplicando, ela desmaia o cabelo, deixa um brilho super bonito. Olhem aí como ficou, eu tinha recém aplicado e o cabelo já tava brilhoso só da aplicação. No enxágue, não teve erro, né, gente? Cabelo bem soltinho, bem selado, nem precisava usar o condicionador. Vocês podem ver aí como ele tava brilhoso mesmo. Quanto mais brilhoso o cabelo fica, mais selado ele tá, tá, gente? Olhem só isso. Sério, tava muito bom. Mas aí eu apliquei o condicionador, né? Olhem a textura, gente, eu fiquei impressionada. Não achei que ele fosse ser tão consistente assim. E enluvou super bem o meu cabelo. Sabe quando o cabelo suga o produto? Foi assim com esse condicionador. Muito bom. Meu cabelo já tava bem desmaiado da máscara e o condicionador veio pra finalizar tudo assim, sabe? E olhem aí, cabelo ainda mais selado, ainda mais brilhoso. E com leve toque de encorpamento também. Como eu falei, a linha é reconstrutora, então ela vai encorpar o fio também. É um encorpamento que não pesa nos fios, tá? Que é super gentil. E aí saindo do banho a gente vai aplicar então o creme de pentear, gente. Meu cabelo já tava bem lisinho, quis mostrar aí pra vocês. Mas eu apliquei o creme. Ele tem uma textura que ele não é nem muito grossa, mas também não é muito fluida. É uma textura média, sim. E eu gostei, não achei que ele pesou no meu cabelo, não. Inclusive, vi muitas meninas que tem o cabelo cacheado falando que gostaram dele, que ele deu definição. Eu não sou cacheada, então eu não posso falar com propriedade, né? Mas fica a dica, se tiver alguém de cabelo cacheado vendo o vídeo. Agora eu deixo ele assim, soltinho, sabe? Pra ele secar bem soltinho. E vejam o resultado do cabelo seco naturalmente, gente. Ele tava levemente molhado ainda na parte de trás, só a parte da frente que tava bem sequinha já. E o que que eu sinto? Cabelo muito alinhado, tá? O alinhamento assim, total. Cabelo muito encorpadinho também. Aquele encorpamento que eu gosto, sabe? De cabelo saudável. Brilhoso. Olhem só o brilho que ele tava. Bem bonito. Olhem a raiz, gente. O brilho dessa raiz, que eu só usei shampoo. Somente o shampoo da linha. Ficou muito bom. E o cheirinho também, que é um cheiro que fixa, assim, até a próxima lavagem. Eu doro a pro meu cabelo. É sem erro. Eu amo. Bom, gente, puderam ver aí, né, tudo que eu achei da linha. É uma pena que hoje tá chovendo, aí o tempo fica nublado e a iluminação não me ajuda muito, porque eu gravo somente com a luz do sol mesmo, né? Mas acho que dá pra vocês verem que eu acho que o meu cabelo, ele fica muito alinhado quando eu uso essa linha, tá? É uma linha que promete dar uma reconstrução pros fios. Então, a reconstrução, ela tem isso mesmo de alinhar, de deixar o cabelo mais cheio, mais encorpado. E eu sinto muito isso com essa linha. Eu confesso que quando eu comprei ela, quando eu fui testar a primeira vez, eu achei que eu não fosse gostar muito, porque eu testei em instância abacate e oliva. Vocês lembram? Eu vou deixar a resenha aqui na descrição pra quem quiser ver, tá? E quando eu testei a linha de abacate, eu gostei, mas eu não amei, assim, né? Eu achei ela uma linha boa, uma linha nutritiva, mas não achei uma linha, assim, super power pro cabelo, sabe? Achei ela muito levinha. Então, eu achei que essa instância açaí aqui fosse ser levinha também, não tava dando muito crédito pra ela. Até que eu usei e vi que a linha é realmente, assim, babadeira. É uma linha que realmente encorpa os fios, deixa o cabelo brilhoso. Olha isso, gente. Olha a raiz, como tá brilhosa. O shampoo é um shampoo que desmaia o cabelo, ele parece um hidratante, sabe? De tão gostoso que ele é. O cheiro é um caso à parte, tá? Gente, acho que eu nunca testei uma linha tão cheirosa. Não tô brincando com vocês, tô falando sério. É muito cheiroso mesmo. É um cheirinho de fruta, é um cheirinho docinho, mas não é enjoativo. Pra mim, é uma das melhores fragrâncias, assim, pra produto de cabelo que eu já testei. Essa é uma linha que, conforme eu fui usando, eu fui deixando ela lá no banheiro, né? Pra mim ir usando e ir dando meu feedback pra vocês. Quem acabou usando também foi o meu namorado, que amou. Inclusive, ele até falou pra mim que sentiu que o cabelo tava crescendo, sabe? Ele falou, nossa, acho que essa linha tá deixando o meu cabelo crescer. E, na verdade, eu acho que é essa sensação do cabelo mais cheio mesmo, né? Eu não posso falar muito pra vocês em relação a crescimento, porque eu usei pouco tempo. Mas que ela deixe o cabelo mais cheio, que ela dá essa impressão de mais cabelo, realmente ela dá. De tanto que eu gostei da linha, eu passei a usar aí todos os dias, assim, na semana, pra ver como ela ia se comportando no meu cabelo. E o ponto negativo foi que ela acabou dando uma pesada pros meus fios, tá? Eu senti o cabelo levemente pesado se eu usar ela com muita frequência, assim. Então, é uma linha que hoje eu vejo que eu só posso usar no máximo uma vez por semana. Ainda que eu use somente o shampoo e o condicionador. Eu senti o cabelo dar uma pesada, sim, porque são muito potentes. Então, fica a dica pra vocês de que é uma linha muito boa, mas é uma linha que a gente tem que usar com um pouco de cautela por conta dessa reconstrução que ela dá pros fios, sabe? E é isso, vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. A chuva já tá começando a engrossar, acho que dá pra vocês ouvirem aí. Amei a linha, o meu cabelo fica muito brilhoso, hidratado. E o cheiro maravilhoso, assim, tudo, tudo. Essa linha é tudo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você já testou, comente aí pra mim o que você achou, que eu vou amar saber, tá? Um beijão e até o próximo. Tchau!